Música Música Estamos aqui no show do Pericles Qual que é a sua expectativa pra esse show? Ai, muito boa, né? Todo mundo tá esperando a hora que ele vai entrar no palco, cantar música pra todo mundo chorar, emocionar. Porque o Pericão é emocionante, né? Olha, terceiro show que eu vou do Pericles, ele nunca decepciona. Muito bom. A expectativa é 100% a melhor, as estruturas maravilhosas, esse show incrível que foi proporcionado pra gente aqui de Cuiabá, vai ser top, vamos curtir o show do Pericles. Obrigada, Eduardo Bezerra, no programa Variedades Pra Você. Show top, maravilhoso, só me proporcionando essa festa maravilhosa pro Cuiabá. Sensacional, show maravilhoso, espero que ele volte sempre em Cuiabá aqui. Obrigada, Eduardo Bezerra, no programa Variedades Pra Você. Eu sou o Amando, alguém disse 9 só pra ver ele. Obrigada, Eduardo Bezerra, no programa Variedades Pra Você. O Amando, alguém disse 9 só pra ver ele.